Parece que o Oden tá mesmo vivo, galera, e vai jogar no Vasco. Que diabos foi aquilo, gente? Será que ele foi enviado pela Torque pro futuro? Será que ele é um zumbi do Mori e o Mori finalmente chegou em um ano? Vamos falar sobre isso, galera, no capítulo 1007 dessa semana. Só queria lembrar que a gente tá quase batendo a meta de 400 mil inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição pra ajudar a gente a bater essa meta logo, galera. Se inscreve logo que toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, beleza? Boa parte desse capítulo foi dedicada ao Hyogoro e ele quase morrendo. O random que tava segurando a arma pra decepar a cabeça dele, eu não sei como não tava com uma cãibra já, né? De tantas e tantas páginas sendo gastas com ele levantando aquela arma. E vou matar, hein? Vou matar, mas se liga, eu vou matar, vai. Se liga aí que agora é sério, eu vou matar, hein? E não mata, não mata, não mata. Parecia que eu tava assistindo o anime, mostrando vários e vários ângulos da mesma cena exaustivamente. Sem que o negócio aconteça de vez. Meu Deus do céu! Essa cena, assim como eu falei semana passada, não teve peso nenhum. Primeiro por dois motivos, na verdade. Primeiro porque, normalmente, 99,9% das vezes, o Oda não vai matar os personagens. Então, só por isso, já tira o peso completamente, já tira a expectativa completamente da gente da possibilidade dele morrer. Seria uma surpresa muito, um milagre, se ele realmente morresse. E pelo segundo motivo, que é pelo fato do Chopper, ele sempre conseguir exercer a função dele como médico. E esse é um problema do bando como um todo. Não existe conflito em relação à capacidade do bando em relação às suas funções. Se o Chopper, por exemplo, ele é colocado numa situação onde ele precisa arrumar uma cura, ele vai conseguir. Se a Nami, ela precisa navegar em algum mar, ela vai conseguir. Se o Frank, por exemplo, ele precisa exercer algum trabalho de carpinteiro, ele vai conseguir. Todas essas funções, os membros do bando, eles exercem com maestria. Não existe conflito em relação a isso. Nunca existiu. Parece que eles já vieram upados no máximo. E pra uma história, ela existir, ela precisa de conflitos. Quanto mais conflitos uma história tiver, melhor ela se torna. Porque os personagens precisam ultrapassar essas barreiras, eles precisam vencer essas adversidades pra assim eles seguirem adiante. Senão fica muito fácil. E nesse quesito, sempre foi muito fácil pros membros do bando. Seria interessante, por exemplo, se a gente visse o Chopper conseguindo criar a vacina pra esse vírus, conseguir fazer todo o esquema dele, depois do Hyogoro ter sido morto. Imagina se, por exemplo, imagina quão pesada ia ser a cena se o Hyogoro realmente tivesse sido morto e logo depois o Chopper conseguisse fazer a vacina. O Chopper ainda seria o hacker que sempre foi em relação à medicina, em relação à cura. Mas ainda assim seria um conflito interessante pra ele. Em não ter conseguido criar a vacina a tempo de salvar a pessoa que ele mais queria salvar naquele momento. A pessoa que mais tinha uma importância narrativa naquela circunstância. Então seria interessante, é uma possibilidade, né? Mas, enfim. E depois que o Marco segura o pescoço do Queen pro Chopper poder dar um tapão na cara dele e a piada em si tenha sido engraçada, eu não consegui sentir graça na piada por conta de toda essa ausência de peso que aquela cena toda teve. Inclusive o King parece que foi dormir depois de levar tanta pirocada do Marco. E sobre o fato do Chopper ter conseguido tirar sangue com um tapão na cara do Queen, eu nem implico com isso. Esse é o menor dos problemas, na verdade, porque o personagem pode ter no Monster Ponte uma resistência não tão elevada assim pelo fato de, por exemplo, ele ter sido nocauteado. A forma dele ter sido nocauteada com o Elefantogun, por exemplo, né? Por mais que tivesse com a mente do Frank dentro do corpo do Chopper no Monster Ponte, por mais que a resistência não seja tão grande assim, não exclui o fato de que ele tem uma força física bastante elevada. A gente viu isso na Liga dos Tritões e a gente tá vendo isso agora também. Depois é mostrado o Momonosuke se transformando em dragão dentro da roupa do Yamato. E todo o conflito dele se sentir fraco e inútil. Isso vai se interligar com algo que eu vou falar, e vocês já sabem o que eu vou falar. Muita gente já sabe o que eu vou querer falar, mas que se interliga com algo que também é discutido em relação à fruta artificial dele pela CP0. Que é muito importante. Essa parte do capítulo foi muito importante. Dei bastante coisa pra gente investigar sobre isso. Então a CP0 aparece mais uma vez nesse capítulo falando sobre o Kaido ter sofrido experimentos do governo depois de uma das vezes em que ele foi capturado pela marinha. Isso lembra aquela placa de Punk Hazard, quando o portão da ilha é mostrado pela primeira vez, tem um símbolo que parece muito os chifres do Kaido e que lembram também os chifres do Wars, por exemplo. Então eu acho que, se eu não me engano, essa foi a primeira vez que a gente teve dentro do mangá uma confirmação de que o Kaido realmente passou por experimentos do governo. E a gente sabe que existiu esse lance da fruta dele ter sido copiada, mas parece, pelo menos eu acredito que existiu algo mais em relação a isso. Porque a gente viu que dentro da ilha existiam experimentos de gigantificação. E o Kaido se tornou bastante grande. Então talvez não tenha sido somente um experimento pra cópia da fruta dele, mas sim também pra um processo de gigantificação. A gente só tem que esperar a confirmação também. O que é explicado pra gente nesse capítulo é que o Vegapunk ele usou de um tal de fator de linhagem do Kaido, o fator de linhagem do Kaido, pra assim fazer uma Akuma no Mi artificial. Vamos lembrar o que diabos é esse fator de linhagem, porque da forma como é passada pra gente, dá a entender que tem alguma coisa a ver com a linhagem genética do Kaido, ou os antepassados do Kaido, ou a raça, a suposta raça do Kaido, mas é mais simples do que parece. Na verdade, esse fator de linhagem, ele seria basicamente um modelo, um padrão, meio que uma patente da própria vida em si, e de todos os seres vivos. Basicamente, na prática, o que o Vegapunk conseguiu fazer a partir de agora é brincar de Deus. Ele consegue brincar com genética, e dessa forma ele até mesmo conseguiu criar uma fruta Akuma no Mi artificial. E isso se estende também ao próprio Judge, que também trabalhou com ele nessa época, e a partir disso, ele fugindo, ele continuou esses experimentos, e a gente vê que ele conseguiu criar clones humanos. Você vê que, na época, o pessoal até teorizava que o Vergo seria um desses clones humanos, mas essa teoria nunca foi pra frente. Mas o fato é que, mais uma vez, nesse capítulo é feita a observação de que essa fruta artificial foi considerada um fracasso. E até hoje a gente não sabe por quê. Muita gente, na época, de Punk Hazard e Idris Rosa considerou duas possibilidades. A primeira, pelo fato do Momonosuke ele ter umas lembranças do Doflamingo, e aquela lembrança do Doflamingo ser alguma coisa, algum bug na própria fruta, né? Que depois meio que se confirmou como um próprio trauma particular do próprio Momonosuke não tendo nada a ver com a fruta. E depois pelo fato do Momonosuke ele ter transformações involuntárias. Só que isso pode muito bem ser explicado pelo fato dele ainda ser criança e estar se acostumando com o uso da fruta. Assim como o Luffy, por exemplo, quando era criança não tinha um total domínio em cima da fruta dele. Mas é importante lembrar um pouco do passado do Vegapunk pra gente tentar entender um pouco disso. Porque já foi dito pra gente que o Vegapunk, ele no passado tentou criar um sistema de aquecimento pro país dele, mas que esse projeto, ele foi um fracasso também. A gente viu vestígios desse projeto lá na ilha onde o Frank, ele treinou e esse projeto, ele não foi pra frente mesmo. Então, será que a fruta, a criação da fruta do Momonosuke, ela teria alguma coisa a ver com isso? Seria mais uma dessas tentativas dele conseguindo criar uma fruta que tenha a possibilidade de controlar o clima pra assim ele conseguir criar alguma outra coisa que fizesse com que o país dele conseguisse ser aquecido e não sofresse mais com o frio exagerado, com o frio extremo que aquela ilha sofria? A gente sabe que os almirantes, eles conseguiram mudar o clima das ilhas através de o que se cogita ser o despertar da fruta deles. Eles fizeram isso em Punk Hazard, mas a gente não tem a confirmação de que aquilo foi realmente resultado de um despertar da Akuma no Mi. Mas, talvez. Talvez se isso se confirmar como sendo verdade, talvez o Momonosuke com aquela fruta conseguisse mudar o clima da ilha natal do Vegapunk, a ilha Karakuri, pra sempre. E assim conseguindo aquecer aquela ilha. E a CP0 termina dizendo que espera que esse experimento realmente tenha sido uma falha. E aqui a gente considera duas possibilidades. A primeira delas seria que o Vegapunk está escondendo do governo e ele conseguiu replicar mais Akuma no Miis artificiais ainda e está escondendo isso do governo. Ou a segunda possibilidade seria a própria fruta do Momonosuke. Se referindo ao próprio Momonosuke. E isso, mais uma vez, volta ao que ele estava reclamando. O fato de ele ser fraco, de ele se sentir inútil, mais uma vez. E, galera, se isso não for a única forma desse experimento não ser considerado uma falha, eu vou retomar aqui a possibilidade da Shinobu amadurecer o Momonosuke tempo suficiente para ele conseguir explorar, talvez ao máximo, o potencial dessa fruta. Por mais que ele não tenha a experiência suficiente, mas ele vai ter uma força que ele nunca viu antes. E uma observação antes que digam nos comentários, nunca foi dito que a fruta da Shinobu só amadurece coisas inanimadas. Nunca foi dito isso no mangá e nunca foi dito também que ela vai apodrecer as coisas diretamente. Mas sim que ela vai amadurecer. Então, fiquem espertos. No final do capítulo, o Oden aparece para os bainhas. O que diabos foi aquilo? Quando aquilo saiu nos spoilers, todo mundo ficou, quê? Como se ele apareceu? Nada a ver. Mas aquilo parece que é a mesma pessoa que tratou os bainhas. Os próprios bainhas, eles ressaltam que a pessoa que tratou eles não está mais lá. Simplesmente sumiu. Pareceu até um sonho que alguém tinha curado eles, que alguém tinha tratado eles e eles não estavam meio certos do que diabos tinha acontecido. Então, provavelmente, é a mesma pessoa que talvez tenha se disfarçado de Toki ou de Hyori ou de Enel ou de Neji, a gente não sabe, mas que seja a mesma pessoa agora que esteja se fingindo de Oden para talvez tentar motivar os bainhas a continuarem lutando. Tanto que isso funciona. O próprio Kinemon, ele ainda diz que tem vontade de continuar lutando. Então, vamos ver se o papel deles nessa guerra ainda vai existir. Se eles ainda vão ter algum papel relevante mais para frente. O fato é que muito provavelmente essa figura é o Onimaru, aquela pessoa que estava se disfarçando de Gyukimaru lá na ponte e teve aquela luta contra o Zoro. Aquela raposa ela consegue se transformar em humanos porque ela é baseada nas raposas do folclore japonês que tem essa capacidade de se transformarem em seres humanos. Então, é bem provável que seja essa raposa mais uma vez tentando ali dar uma motivação a mais para os bainhas. Isso provavelmente vai fazer algum efeito. Esse foi o capítulo 1007 de One Piece galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez se você não for inscrito aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece que saírem e a gente poder bater a meta de 400 mil inscritos que está cada vez mais próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri